oi pessoal tudo bem hoje eu trago pra vocês uma enxertia de abacate eu já publiquei essa semana uma prévia sobre ele e agora eu trago o vídeo definitivo o método não é garfagem e resolvi testar o inglês complicado e funcionou muito bem eu tenho aqui já esse aqui que apareceu no vídeo já está brotando funcionou bem eu resolvi testar e deu certo eu quero mostrar pra vocês é um método bem simples bem comum muita gente conhece né mas o meu canal é o primeiro enxerto de abacate por inglês complicado eu já tenho é um vídeo sobre o abacate mas no na garfagem né então vamos lá eu tenho aqui a minha muda de abacate feita pela semente pode ser feita com qualquer abacate quando atingir mais ou menos aí 7 a 8 milímetros ou até um pouquinho mais já pode ser feita enxertia eu tenho aqui também uma ponta de um abacateiro que você vou colocar aqui então vou fazer o seguinte eu vou cortar aqui esse pedaço mais ou menos aqui e esse aqui é importante que as duas partes tenham a mesma espessura para haver um casamento aqui de cascas tá agora aqui no porta enxerto eu vou fazer um corte na diagonal tá mais ou menos assim até terminar na casca aqui tá e no enxerto que a parte aérea a mesma coisa é importante que os dois cortes tenham o mesmo comprimento tá olha aí agora aqui eu vou fazer um corte de cima para baixo pouquinho acima da metade aqui um corte pequeno eu vou virar aqui porque a posição não tá boa lá assim é melhor dá para ter mais controle ó então pouquinho acima do meio eu vou fazer um corte para baixo assim ó vai dar uma entortadinha agora eu faço a mesma coisa com o enxerto eu acho meio um pouquinho para cima tá e faço o corte assim mesmo jeito e dou entortadinha se eu fizer o corte no meio aqui e aqui quando encaixar eles vão ficar fora vai ficar um abaixo e outro acima então não dá certo então tem que ser um pouquinho abaixo do meio no caso em direção à ponta aí ele vai encaixar certinho e agora é só encaixar assim olha muito prático e fácil aí já tá pronto tá bom bem simples né encaixe fica perfeito olha aí perfeito eu precisei mudar de local porque choveu muito forte eu precisei sair dali onde eu tava agora vamos colocar o fitilho de baixo para cima dessa forma assim não precisa apertar muito tá e terminar com uma laçada bem simples pronto pronto um saquinho comum só colocar aqui e finalizar embaixo pronto tá feito temos aqui o nosso enxerto pronto agora é só aguardar ele brotar não se preocupem com o tempo muita gente me pergunta depois de feito o enxerto quanto tempo vai para brotar não tem um tempo específico pode demorar um pouco mais um pouco menos tá bom uma coisa é certa se ele morrer você vai ficar sabendo rápido ele vai começar a preter já aqui olha tá bom vai necrosar e você vai ver que não pegou esse enxerto pode ser feito na época da primavera e do verão tá a melhor época para fazer depois que deu tudo certo teu enxerto já tá brotando aqui em brotos com dois a três centímetros você pode cortar um cantinho do saquinho para haver uma troca desse ambiente com o que está aqui dentro com o de fora para aclimatar esse broto tá para ele começar a acostumar com o ambiente externo se você retirar o saquinho de uma vez pode ser que esse broto morra tá devido a um choque aí da diferença da umidade do ambiente tá a rega é uma rega normal continua regando do jeito que você estava fazendo evite uma rega excessiva e dias muito chuvosos não deixe na chuva porque pode acontecer de dar um excesso de seiva aqui e acabar melando esse enxerto ele vai morrer eu vou fazer mais uma vez mas agora num ângulo diferente para vocês poderem visualizar melhor aqui é só uma simulação tá bom eu peguei um galho ali cortei só para poder mostrar porque na mesa a visualização fica melhor então eu tenho aqui olha essa parte é o meu porta enxerto é o que está na terra lá é o que nasceu da semente e onde eu fiz a decepa as duas partes novamente tem que de preferência ter o mesmo diâmetro para coincidir casca com casca assim a chance de pegamento é maior então no meu porta enxerto ou cavalo eu vou fazer um corte na diagonal pode fazer pequeno médio grande não muito curto porque aí não vai haver o encaixe perfeito ali então pode pegar aqui mais ou menos dois a três centímetros e fazer um corte na diagonal de preferência terminando na casca de preferência não ele tem que terminar na casca o mais reto possível esse corte evitar provocar uma curva aqui então dessa forma assim já está bom esse foi o corte no porta enxerto agora vou pegar o enxerto que é a ponteira e fazer a mesma coisa no mesmo comprimento também se não sair de primeira é só refazer o corte pronto dessa forma agora a gente vai conferir o comprimento do corte certinho né então tentem fazer de primeira e bem retinho olha tá vendo olha como que ele vai encaixar certinho então isso aqui aumenta muito mais a chance do pegamento tanto no porta enxerto como no enxerto nós vamos fazer um corte agora vamos medir o meio eu vou medir o meio um pouco a menos em direção a ponta eu vou fazer um corte para baixo assim dá uma ligeira levantadinha tá para facilitar o encaixe depois pronto vou fazer a mesma coisa com o enxerto aqui meço o meio um pouquinho a menos em direção a ponta faço também um corte nessa direção e levanto e levanto também assim dá uma levantadinha e vê se a ficou um pouquinho erguida para facilitar o encaixe ali depois pronto agora eu vou pegar o meu enxerto e vou encaixar no corte no corte do porta enxerto dessa forma assim olha assim vou encaixando encaixando então percebem que quase não dá para notar que tem um corte aí né olha devido a perfeição do encaixe verifica também se não ficou assim olha fora tá bom então encaixa certinho aqui ó casca com casca tá olha aí tem que prestar atenção para saber que tem um corte ali então quando é feito assim a chance de pegamento é quase que 100% tá bom agora é só colocar o fitilho então eu vou iniciar a colocação do fitilho de baixo para cima dessa forma assim não precisa apertar muito tá bom aí finaliza com uma laçada aqui pronto e tá feito agora é só colocar o saquinho amarrar e aguardar treinem bastante em galhos de manga dessa forma assim vocês vão pegar o jeito saber como é a textura da madeira como é feito o corte né isso com a prática fica mais fácil é muito chato produzir uma muda de abacate e tentar fazer o enxerto e acabar perdendo né apesar que dá para fazer até duas a três tentativas em cada muda mas praticando antes você vai ver que fica mais fácil pegamento vai ser melhor muita gente me pergunta se para fazer o enxerto a planta tem que estar produzindo estar produzindo estar produzindo significa que ela tem que ter frutos na hora da coleta deste galho certo a resposta é sim ela pode estar produzindo não necessariamente ela tem que estar produzindo essa parte aérea é a nossa parte que vai brotar e gerar uma planta e frutificar futuramente né então nós temos aqui três opções estar produzindo que significa ter frutos na hora da coleta deste galho pode você pode fazer a coleta deste galho quando a planta estiver com frutos você pode fazer a coleta desse galho de uma planta que não está com frutos mas já produziu alguma vez ou seja já é uma planta adulta e madura o que significa que este galho ele será capaz de produzir assim que se desenvolver mais tá e também pode ser utilizada uma parte de uma planta jovem que nunca frutificou também pode então todas as opções aí a resposta é sim pode o único problema que talvez não seria um problema é que se você coletar essa parte de uma planta jovem que não produziu essa copa ela vai ter a idade da sua planta então ela não vai produzir tão logo ela vai demorar mais tá bom então se sua planta tem um ano essa parte aérea vai ter um ano se ela produz com seis ela vai ter mais cinco anos pela frente ainda já algum tempo que está ativada neste canal a opção seja membro é uma tecla azul provavelmente vai estar desse lado aqui tá ao lado do inscreva-se é uma opção que você pode colaborar com o canal financeiramente tá o valor é a partir de 2,99 se você acha que o conteúdo deste canal é útil e te ajuda em alguma coisa você pode contribuir tá bom também pode cancelar quando quiser você pode contribuir também dando aquele like porque assim o youtube entende que o vídeo lhe agradou e vai sugerir esse vídeo para outras pessoas também e se inscrevendo naturalmente tá então se você gostou do vídeo deixa aquele like se inscreva e até a próxima e aí o tchau 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 tchau